E chegamos ao capítulo 24, os selos. O versículo tema está em Atos 19, 6. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Bom, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e conforme vamos tendo intimidade com Ele, a gente entende que nosso relacionamento não se limita somente a filhos de Jesus, mas que pertencemos ao Pai e somos selados pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo foi quem nos convenceu de que Jesus é o único caminho para a reconciliação com o Pai. Depois que a gente passa a ser filhos, a ação do Espírito Santo está em cada passo de nossas vidas. É Ele quem nos auxilia nas horas difíceis da vida. Também nos conduz ao arrependimento, nos ensina como nos achegarmos diante do Pai e até nos previne quando o inimigo quer nos atacar ou derrubar. E no versículo que a gente leu de Atos, a gente pode observar que além do batismo nas águas, existe um segundo batismo, um batismo com fogo, um batismo com o Espírito Santo. Quando somos batizados com o Espírito Santo, o recebemos. E assim recebemos o selo de que pertencemos a Ele. O Espírito Santo em nós é a pessoa de Deus presente em nossas vidas. E isso acontece quando recebemos a Cristo e nosso Espírito que estava morto recebe a vida de Deus. E com essa nova vida, a gente inicia uma nova caminhada, segundo os ensinamentos de Cristo. E nesse relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vai desenvolvendo então os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 5.22. E em nossas atitudes, Deus é manifestado como testemunho da transformação que este Espírito Santo causa em nós diariamente, através da intimidade com Ele. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você. E como morada de Deus, precisamos ser limpos, santos e consagrados. A missão de hoje é o agir. Busque ter a cada manhã mais intimidade com o Espírito Santo. Como Tu puder, faça a sua oração comigo. Querido Deus, eu quero ser completo pela presença do Teu Espírito em mim. Sei que assim os frutos do Espírito se evidenciarão no meu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. A palavra final está em Efésios 4.30, que diz E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da prosperidade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!